No final dessa semana, a presidenta Dilma Rousseff chega aqui à capital da Colômbia, a Bogotá, onde ela faz uma visita de Estado ao país. Aqui ao meu lado está a embaixadora do Brasil, na Colômbia, Maria Elisa Berengue. Embaixadora, quais são os principais temas dessa visita? Essa visita tem tanto amplo significado político, porque a primeira visita de Estado que a Colômbia recebe, desde os acordos que se firmaram em Havana, 23 de setembro, que foram históricos, porque muito, muito importantes para a finalização do conflito interno. Mas, justamente, esse substrato político, que inclui um excelente entendimento entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Juan Manuel Santos, que já se encontraram diversas vezes, esse substrato político vai fundamentar coisas muito concretas na área econômica. Acordos importantíssimos. E o acordo não é necessariamente um papel. Um acordo pode ser uma decisão, um acordo pode ser um negócio. Na área econômica, vamos ter aqui um seminário empresarial. Mais de 100 empresários brasileiros e colombianos vão participar. E daí esperamos medidas concretas e ações que realmente venham a tirar proveito do grande potencial das duas economias. Como é que se explica que a Colômbia é o sétimo mercado, sétimo mercado do Brasil na América do Sul, mas é a economia que mais cresce na América do Sul. É a segunda população daqui. Então, o potencial é enorme. Nós esperamos que, com o apoio político dos presidentes, os nossos empresários, os dois países, possam fazer grandes negócios em benefício das duas economias. Também tem a questão da área da agricultura, né, embaixadora? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A área da agricultura vai ser central no futuro das relações do Brasil com a Colômbia. Por quê? Porque os colombianos têm maior interesse em obter colaboração brasileira, sobretudo em matéria de agricultura familiar. Aqui o campo é o que mais sofreu em matéria do conflito. E a Colômbia vê no Brasil um modelo a replicar aqui, não só para aumentar a produtividade do campo, como para refazer o tecido social escarçado 60 anos desse conflito interno.